O vídeo tem mais de 200 mil acessos e foi gravado pela mãe de Alana no apartamento da família em Pinhalzinho, no oeste do estado. A menina de apenas 3 anos começa contando a história do João Pé de Feijão. Todo mundo morava com o João. Mas termina com os 3 porquinhos e um final inusitado. Fazeram uma casinha, mas o lobo queria pegar todo mundo. Pegou 3 porquinhos, levaram para casa e consertaram ele e viraram nada. Viraram só carne. Que pelo jeito chamou a atenção dos internautas. Era uma vez 3 porquinhos. Eles foram fazer suas casinhas, mas o lobo não conseguiu pegar eles. Então eles viveram sozinhos para sempre. A mãe da menina acredita que a nova versão da história dos 3 porquinhos surgiu quando o pai de Alana fez um churrasco de carne suína e explicou para a filha a origem da carne. A família costuma colocar vídeos de Alana na internet para mostrar para parentes de outros estados. Mas a mãe não imaginava tamanha repercussão. A gente contando é uma coisa, né? E eles vendo é outra, né? Que nem o final que ela inventou para os 3 porquinhos. Tipo, só assistindo para ter graça. E eu contando assim, não tem tanta graça que nem vendo ela. Então eu coloquei mais para os amigos, parentes e os meus alunos da escola. E verem ela, né? Esse é um dos locais que a Alana mais fica durante as manhãs de folga. Aqui em seu quarto, além das bonecas, o que é esse jogo, Alana? Jogo da abelhinha. Jogo da abelhinha e é fácil? É fácil. Então vamos jogar? Tu vai me ensinar? Vou. Agora então vamos jogar o jogo da memória. Com a Alana, ela que prefere livros ao invés de brinquedos. Um beijo para todos. Um beijo para todos.